Pergunta do Invernalta, quais critérios vocês usam para um músico entrar no Ministério de Sal da Terra? Vamos lá. Ter todos os dentes na boca. Porra, nossa. A gente vai falar que tem que ter todos os dentes na boca. Davi, você quer responder essa? E depois eu dou continuidade. Porque tem história, tudo tem história. Essa é o, viu? Essa é o cara que tem que passar pelo pente fino, né? Para entrar no Ministério. Não precisa nem tomar muito, né? Não, pode ter um trocadávido. Tem que se enquadrar. Tem que se enquadrar, tem que passar pelo pente fino. E qual que é o pente fino? Aí o André dá a letra. Então, é assim. O Ministério de Sal da Terra não é um ministério melhor do que qualquer outro ministério. De Acango ou de qualquer outra cidade. Mas a gente trabalha com um critério que a gente fala educação. Por exemplo, eu não me sinto no direito de chegar em qualquer igreja e porque eu sou músico e está na carta lá que eu sou músico, eu tenho que chegar e entrar tocando. Eu não me sinto no direito. A não ser que a igreja esteja precisando. Diferente. Então, o critério que eu tenho hoje. Educação. O cara chegou na igreja, apresentou como um músico, está ali, passou para analisar a vida dele espiritual, como que é. E eu vou falar para vocês, no caso, para o internauta aí que perguntou por quê. Teve um acontecido de um abençoado que chegou na igreja e queria porque queria cantar no Ministério de Louvô. E na época a gente estava com cinco vozes. Cinco vozes, cinco microfones. Então, ele queria cantar porque queria, porque queria, porque queria cantar. Aí eu fui e falei assim... Então, eu vou fazer o seguinte. Passa uns hinos, aí tinha uns hinos na parte para você e tal. Não, não. Eu quero cantar no Ministério do Louvô. E ele chegou lá e falou assim... Eu já falei com o pastor e ele falou... Vamos cantar no Ministério do Louvô. E chegou no ensaio para poder fazer isso aí. Até o teu pai, o meu irmão, estava com a gente no dia. Estava tocando. E eu venho aqui sentado. Esse dia eu estava no baixo, né? Eu estava no teclado. Brabo, virado no girar, porque eu não gosto de tocar teclado. E estou aqui no teclado. Tocando, bem tranquilo, bem sossegado. Me chega e está abençoado. Falei, irmão. Eu vim para ensaiar para o Ministério. Falei, sente aí. A gente vai ensaiar o Ministério. Quando acabar, aí você passa o que você quer passar com a gente. Falei, não, não. Eu vou ensaiar para o Ministério do Louvô. Falei, com qual Ministério? Com você. Falei, mas não vai mesmo. Eu vou, vou. Falei, não vai. Falei, vou. Aí ele encostou o pé de vezinho e falou, vou. Aí o Davi já encostou. O seu pai já encostou, me preocupado. Falei, você não vai cantar, rapaz. Você não vai cantar, porque não é assim. Eu tenho cinco microfones e tenho cinco pessoas cantando. Eu vou tirar a mãe dele, que já estava cantando. Com a gente há muito tempo, a irmã Lia. Estava cantando comigo e estava com o Ministério todo. Não, vamos colocar um abençoado que eu... Não. Eu vou colocar o... Não. Eu vou tirar o... Não. Ele falou assim, eu compro o microfone. Eu falei, cara, não. Você não vai cantar no Ministério do Louvô. Não vai. Ele falou assim, eu vou lá, eu vou lá. Eu falei, você volte, vale por aí. Você não vai cantar no Ministério do Louvô. Resumindo. Esse cara tinha uma vida mal falada na cidade. Toda igreja que ele chegava, ele ficava mexendo com a mulher dos outros. Então, ele vai cantar no Ministério? Comigo no comando? Não. E se ele cantar, eu saio. A brincadeira da parte, gente. É mais ou menos esse critério que a gente usa. Beleza?